Alô gente, 11 da manhã, bom dia, bom dia! Bom dia pra todo mundo, bem na hora desta terça-feira, dia 27 de março, já está no ar junto com você. Bom, e hoje eu tenho que homenagear, sabia que dia é hoje meninos? Não, Dodô, Dedé, meu pessoalzinho aqui que sempre tá no apoio, hoje é dia do circo. Ah, que gostoso, hein? Circo foi feito pra criança? Foi. Pra adulto? Também. Todo mundo gosta, todo mundo gosta. E tem um detalhe, né? Todo mundo fala, ah, mas o circo, com toda a evolução, será que um dia ainda vai continuar? Tem. Tem, são bons, com pessoas maravilhosas. Uma delas a gente trouxe até no programa, que é a Priscila Menute, que faz a Dona Nica da Praça, que também vai pros circos aí, faz as suas apresentações. Ela é um amorzinho, né? Teve aqui comigo na sexta-feira. Brava, mas é brava, ficou brava comigo, mas que pegou uma bolsa, rodou. Gente do céu. Mas, em nome dela, eu quero realmente dar um abraço a todos esses, essas pessoas talentosas que trabalham em circo. Trabalhar em circo não é fácil, não. É pra quem tem talento, pra quem tem talento. Então, e tem muita gente boa. Mazzaropi passou por circo, foi um dos caras fantásticos aí, fazendo as pessoas sorrir. E os palhaços, então? Palhaço é palhaço. A gente morre de rir com esses sujeitos maravilhosos, né? Parabéns pro dia do circo. Aplausos pra todos, Ronan. Aplausos pra todos. E eu quero também dizer que hoje eu fiquei até feliz aqui pra dizer o seguinte. As pessoas vão envelhecendo mesmo, né? A Raiane, por exemplo, que é fã número um da Xuxa, falou. Hernandes, eu não acredito que a Xuxa tem isso. Pois é. A nossa querida Xuxa, a Xuxa tem... Hoje está completando 55 anos. Mamãe, papai, vocês estão vendo o programa? A Xuxa tá linda ainda, né? Tá muito bonita, muito bonita. Nem parece que tem 55 anos pra gente. Ela continua sendo aquela pessoinha que animou, embalou e fez tanta coisa boa pelas nossas crianças. Continua fazendo, continua fazendo. Xuxa, parabéns, minha querida. Parabéns. Fazendo aniversário hoje. Muito legal, muito legal. O programa de hoje tá muito gostoso e saudável. Sabe por quê? Eu vou te falar o porquê. Vou te falar o porquê. Hoje vamos falar sobre hortas. Como é que tá a senhora aí? Eu sempre falo, preparou o feijão, preparou o arroz, esse bife, hum, bem temperadinho. E a salada? Tô vendo que hoje a senhora fez uma salada aí deliciosa. Que gostoso. Tem de tudo aí? Pepino, o quê? Tomate, alface, rúcula. Todas essas coisas gostosas. Pois é. Hoje a senhora vai vibrar com o nosso programa aqui. O senhor também. As nossas equipes e reportagens visitaram duas hortas aqui na região. E trouxeram matérias assim deliciosas. Ainda bem que está na hora do almoço, não é mesmo? Como o nosso programa é 100% do bem, nós não podemos deixar de falar sobre alimentação a serviço da nossa saúde. Então, olha, a Viviane Santos foi até Pelápolis, aqui na região de Aracatuba, e vai mostrar pra gente uma horta delivery. É, já ouviu falar ou não? Há 10 anos, alimentos saudáveis chegam até a porta das casas dos moradores. Isso mesmo, a horta vai até os clientes. Aqui em Aracatuba, o Flávio Zani visitou uma das sete hortas comunitárias. Na verdade, esse é um modelo que já é bem popular em grandes cidades e que tem ganhado aí espaço aqui no interior paulista. Além de promover o hábito de uma alimentação saudável, com baixo custo, o projeto de hortas comunitárias ajuda a melhorar a renda de algumas famílias da cidade. Olha, gente, coisa boa, né? Mas antes de mostrar essas duas reportagens, eu quero saber de você aí de casa, você que está vendo o nosso programa. Você costuma se alimentar de forma saudável? Gosta de verduras, legumes, de frutas? Me responda aqui, qual é a sua hortaliça preferida? O que você mais gosta? Qual salada que você está preparando agora para o almoço que de repente o maridão adora? Ou que o filho adora? Que a mãe sabe o que fazer para o filho, né? Então ela vai lá, ah, meu filho adora essa salada. Comente aqui no nosso Facebook, tá? Na nossa página, facebook.com.br SVT Interior SP Ou mande um zap aqui para mim, no 18997307493 Ah, Carlos Hernandes, coisa boa a gente gosta de falar, não gosta? Ah, essa é legal demais. Deixa eu falar de outra coisa boa aqui. Solidariedade. No último fim de semana, a galera da Turma do Bem aqui de Arasatuba fez uma ação maravilhosa com crianças carentes. Olha só o que eles fizeram durante o mês de março. O grupo arrecadou caixas de chocolate, bis, chocolate, um bocado de coisas. Eles colocaram, você está vendo as fotos, em pontos de coletas em diversos locais de Arasatuba, empresas, rádios. E todo o chocolate que eles conseguiram juntar foi distribuído no sábado, dia 24, para centenas de crianças de bairros carentes da cidade. Estamos vendo nas fotos um pouquinho dessa ação. Uma iniciativa que faz e que fez a Páscoa dessa criançada muito mais feliz. Sabe por quê? Grande parte dessas crianças nem sonhavam, gente, em ganhar nada nessa Páscoa. Que atitude do bem, né? Parabéns, amigos do bem, por esse trabalho exemplar. O mundo precisa de mais pessoas como vocês. Então, quando eu termino de dizer isso, eu gosto realmente de falar assim, olha, aplausos para a turminha do bem, Ronan. Não economiza aplausos, não. Pode, 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 pode aplaudir. Pode aplaudir. Pode aplaudir. E agora, já que a senhora está preparando a salada, vem aqui, vem aqui, deixa um pouquinho lá. Já colocou vinagre? Não vai esquecer, o vinagre já colocou, está faltando um azeitezinho aí, né? Vamos conhecer agora um projeto de hortas comunitárias que ajuda mais de 60 famílias em Araçatuba. A nossa equipe visitou uma dessas hortas no bairro Vilela e conheceu pessoas que cultivam verduras e legumes para a própria família. E ainda consegue vender o produto excedente e faturar o dinheirinho. Quem vai mostrar pra gente é o Flaminho Zani com imagens do Juninho Mazarim. Vamos lá, Flávio. O dia mal começou e o Sérgio já está cuidando das hortaliças. O espaço que ele utiliza para plantar faz parte de uma horta comunitária no bairro Vilela, em Araçatuba. Praticamente tudo aqui é consumido pela família dele. Dez anos, talvez. Dez anos, então você tem esses espaços aqui. Espaço aqui. Agora você usa o espaço pra quê? Pra subsistência, pra sua família, pra vender? Ah, pra subsistência e quando aparece o comprador, né? Porque o pessoal fala, ah, aqui não tem agrotóxico, então a gente prefere comprar aqui dos hortaleiros. Então, por isso que você tira um dinheirinho pra comprar semente, pra comprar as mudas. Mas é pra esse fim, não tem lucro nenhum. Na sua família, qual é o benefício dessa horta? É o benefício de comer as verduras mais frescas, né? Sem o agrotóxico, né? Então, é essa a finalidade aí. A família do Sérgio é uma das 13 beneficiadas com a horta no bairro. A Marlene também tem um espaço para a família dela. São 13 famílias que trabalham aqui, né? Que tem a família. E beneficiadas são os familiares deles todos, essas famílias que são famílias grandes. São pessoas, a maioria são aposentadas. São pessoas de idade aposentadas, carentes, né? E o que mais? É beneficiar, sim. É pra família mesmo o excedente só que vende. Mas não que a gente come. Veve de comércio aqui, né? É só o excedente que a gente comercializa, né? Porque as famílias são todas grandes. Então, não for pra vender, não sobra pra família, né? Por exemplo, no seu caso, no seu espaço, o que você planta ali? É alface, diversos tipos de alface, cheiro verde. Cheiro verde seria cebolinha, salsinha, cenoura, beterraba, couve. Aí tem quiabo, mandioca, no outro espaço, nas beiradas que a gente fala, que eu falei pra você, né? E o que mais? Você planta tudo isso? Tudo isso. Vai tudo pra família? Tudo pra família. Quer dizer, a família passa bem. Ó, como passa bem, né? E é bom, né? Outra, sem agrotóxicos, essas coisas tudo, é muito bom. Além dessa questão econômica, pra família, pra sua família e pras pessoas que podem vir aqui comprar, mexer na terra, mexer com a planta, com as hortaliças, o quanto isso é bom pra você? Nossa, ela é uma terapia. Pra mim, olha, eu nem tomo remédio. É tão bom que eu tinha problema de ansiedade, né? É muito bom. É uma terapia mesmo. É só pra ver mesmo, pra você sentir como que é. Olha, Marlene, mais do que uma terapia, a horta representa também economia. Além desta, localizada aqui no bairro Vilela, existem outras seis, totalizando sete hortas comunitárias espalhadas pela cidade. São 62 famílias que plantam nos espaços cedidos pela prefeitura e levam pra casa saúde e um dinheirinho a mais. Isso porque as verduras e legumes excedentes são vendidos. As famílias negociam diretamente o valor com os clientes interessados e garantem uma renda a mais. A prefeitura cede o espaço e as mudas, que são distribuídas em bandejas com até 200 unidades. Já os moradores compram o substrato e cuidam do dia a dia da horta. O apoio dado pela prefeitura, através da nossa secretaria, está na produção de mudas. Mudas de hortaliças, a maior parte que eles usam na horta. Por exemplo, as folhosas como alface, almeirão, rúcula, couve. Então a gente produz as mudas na nossa horta municipal, na nossa estufa. A prefeitura compra a semente e a gente desenvolve essas mudinhas na nossa estufa, lá na horta municipal. E como é que essas mudas são distribuídas entre as hortas? A responsável de cada horta faz o pedido de quantidade de mudas que eles precisam. Aí cada responsável da horta comunitária distribui para cada necessidade de cada família que produz dentro da horta. São diversos benefícios. Eu acho que o principal deles é que não é um produto sem agrotóxicos. Outra coisa muito importante, que nos dias de hoje está cada vez mais difícil, que é a interação entre as famílias. Então você tem aqui o vô, a avó, o tio e a tia interagindo junto com o sobrinho, com o neto, com o primo. Então isso é muito importante, essa interação. Então acaba sendo até uma terapia para essas famílias. Agora em relação a números, o que você tem a nos dizer a respeito dessas hortas? Nós reativamos a horta municipal no início de 2017. E no ano passado nós produzimos pouco mais de 76 mil mudas. E foram distribuídas entre sete hortas comunitárias. Agora acho que é interessante a gente comentar que essas hortas, elas ajudam inclusive na renda das famílias, não é? De que forma isso acontece? Acontece que muitas famílias, alguns têm um pouco mais tempo que outras, eles cuidam mais, acabam tendo mais produção. E esse excedente de produção, depois que é abastecido filho, pai, mãe, eles acabam vendendo esse excedente. E gerando, fluindo um pouco de renda nesse sentido. Andando pela horta encontramos a Val. Ela cuida de alguns espaços e cultiva uma grande variedade de verduras e legumes. Há quanto tempo, Val, você cuida aqui da horta, do seu espaço na horta? Ó, eu estou aqui na faixa de cinco anos. Antes de eu ter aqui eu tinha no cunhado meu. Mas aí como aqui sobrou os canteiros, pra mim seria mais perto, então eu obtive pra ficar aqui. Há cinco anos eu estou aqui. E você mora aqui por perto? Moro aqui na rua 2, 218, aqui no Vilela, pertinho da escola. Muito bem. Agora, o que você planta aqui no seu espaço? Ó, eu pranto rucra, eu pranto cebolinha, coentos, salsa, almeirão, couve. Tudo que me aproveita eu pranto. Quiabo, eu tenho a plantação de quiabo ali, eu colho todos os dias quiabo. E é pra família. E o quanto essa plantação ajudou e melhorou na sua casa, na sua família? Em tudo. Em tudo. Porque sempre eu fui de roça, né? E não tinha espaço. Você sabe, as casas aqui são pequenas, não tem espaço. Então isso aqui pra mim foi uma... maravilhoso. Aqui na sua horta você abastece a sua casa. A minha casa. E a casa das suas cinco filhas. É, quatro filhas casadas. E mais quatro filhas casadas. Isso. E a minha casa, que é eu, meu marido e minha filha solteira. Então são cinco casas. Isso, exato. Tem ensalada aqui pra cinco famílias. Cinco famílias, graças a Deus. Olha, e uma prova de que a horta faz muito bem pras famílias, está aqui na mesa da sua casa. Não é, Val? Com certeza. Tá tudo aqui. O que nós temos aqui? Aqui nós temos rucra, nós temos couve, cheiro verde, manjericão, almeirão e quiabo. E as pimentas que eu colho, faço os vidros, tudo da horta. É a horta? Tudo da horta. E aí você monta esses vidros? Monta os vidros e quem gosta compra. Dô também, não é só vender, a gente também tem que dar. Dô também e é isso aí. Então quer dizer, você me falou que aqui na sua casa estava cheio de hortaliças que você colheu e tá mesmo, você acabou de provar. É, eu mato a cobra e mostro o pau. Isso aqui é saúde pura. Exatamente. E é um meio de vida longa. Exatamente. Vida longa. Antigamente não vendia verdura no mercado, era só quitanda e quem plantava ia lá e punha pra vender. Mas quem puder ter na sua casa um espaço e plantar, vixe, é coisa melhor que tem na vida. É uma coisa saudável. Muito bom. Muito legal, gente. Muito legal. Dizer uma coisa pra o Doraval, que participou aí da reportagem. E essas pimentas, hein? Que coisa linda. Eu sou um pimenteiro juramentado. Eu gosto demais de pimenta. Mas que coisa linda. Essas pimentas que vem aí. Essa horta toda bonita. E a verdade, né? Isso é uma terapia pras pessoas. E nós temos que dizer o seguinte. Deus é muito bom com a gente, o povo brasileiro. Porque graças a Deus, tudo que se planta aqui dá. Não tem disso não. Então se você tem um cantinho aí na sua casa. Ah, Carlos Hernandes, você sabe que eu tenho um quintalzinho aqui? Vai lá e planta a sua hortinha. É, vai você mesmo lá pra cultivar, pra fazer. Além de ser terapia, você vai ter hortaliças aí na sua casa. Vai comer uma salada. E vai comer uma salada, sabe? Sem esse mundaréu de coisa que se põe hoje em dia pra fazer essas plantações. Então, isso é ótimo. Faça você mesmo. Faça você mesmo. Tem um espacinho. Tem um quintalzinho. Tem um espaço. Vá lá e faça a sua horta. Quanta gente que não faz isso. Quanta gente que não faz isso. E é muito importante. Muito importante fazer mesmo. Bom, agora eu tenho um recado também importante pra você aí de casa. Presta atenção. Não deixe sua saúde pra depois. A gente hoje mesmo é uma consulta com o doutor. Agora você conta com uma inovadora opção pra cuidar da sua saúde. A Clínica Doutor da Saúde. O espaço reúne diversas especialidades médicas. Eu vou falar algumas pra você aqui, ó. Cardiologia, pediatria, ortopedia, urologia, gastro, reumatologia, convênio com laboratórios para realização de exames e muito mais. Então, agende a sua consulta hoje mesmo através do telefone 18363755050. Vou falar de novo. Corre, anote esse telefone. Eu sei que o senhor e a senhora podem realmente precisar. 183637550. Horta, doutor da saúde, a clínica para todos. Na 15 de novembro, 546, esquina com a Bandeirantes, em Araçatuba. Eu vou tomar minha aguinha aqui e na volta eu te mostro como funciona um serviço de Horta Delivery. Lá em Penápolis. Olha, você já imaginou isso? É daqui a pouco aqui no Bem na Hora. Ô gente, você sabe que a Páscoa tá chegando, né? A Páscoa tá chegando. Mas a Páscoa já chegou no Bufato. Uma verdadeira explosão de economia e variedade pra você comprar ovos, bombons e barras de chocolate pra família toda. Aí você pode parcelar, sabe quanto? Seis vezes sem juros em todos os cartões. E no Bufato tem também o bacalhau que você procura. Filé, posta, lombo, desfiado. E você pode parcelar o bacalhau e o azeite em até três vezes sem juros em todos os cartões. Então aproveite essa grande oportunidade com a Páscoa Explosiva Bufato. Confira só estas ofertas. Explosão de economia e variedade A Páscoa é a maior da cidade A maior Páscoa que você já viu é a explosão de sabor e facilidade. Limão, batata doce, oitenta e oito centavos o quilo. Melancia, quilo, laranja, quilo, quiabo, trezentos gramas, noventa e oito centavos. Ovo branco com trinta, oito e noventa e oito. Posta de tilápia, copa com quilo, clube, fato, quatorze e noventa e sete. Bombom garoto, trezentos gramas, clube, fato, seis e setenta e oito. Ovo Kit Kat, cento e oitenta e sete gramas, clube, fato, vinte e oito e noventa. Páscoa Explosiva Bufato. Aproveite! É isso, gente. Páscoa Explosiva Bufato, a maior da cidade. Tem muito sabor, variedade e preço baixo. O Bufato, você sabe, faz bem feito. Gente, essa matéria é fantástica. Olha só. Serviço de delivery em horta. E tem em Penápolis. Alimentos saudáveis chegam até a porta da casa dos moradores. É isso mesmo. A horta vai até os clientes, por meio de um serviço delivery. E o melhor de tudo é que os produtos são orgânicos, ou seja, não tem agrotóxicos. Olha que notícia boa. Um trabalho, portanto, que se preocupa com a sustentabilidade. Aí a Viviane Santos e o Juninho Mazarim foram lá para conhecer essa horta. E eu estou louco para conhecer também. Pode soltar. Celina? Oi, Roger. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Celina, estou ligando para passar a relaçãozinha dos produtos. Tá? O que você vai precisar? Olha, para essa semana eu vou querer abobrinha, berinjela, tomatinho e cereja, banana, se tiver uma banana boa, uma rúcula e um pouco de alface, tá bom? Ok. Tá feito então. Tá bom? Amanhã a gente está passando por aí. Eu aguardo. Obrigada. Obrigado. Um bom dia. A encomenda que Dona Celina fez logo está na porta de casa. Os alimentos são totalmente orgânicos, ou seja, livres de defensores agrícolas artificiais. E o melhor de tudo é que a horta vai até os clientes e não o contrário. Praticidade e comodidade. Ah, é ótimo, né? Excelente, porque você se organiza com o dia da entrega, você já sabe que dia que ele entrega, você organiza a sua cozinha em função do material que você vai receber, do produto, não é? E é muito bom. Sem contar que você não precisa se deslocar até o supermercado. É muito bom. E eu sempre priorizo o orgânico, porque eu acho que o orgânico, ele é mais saboroso, obviamente que ele não tem defensiva agrícola, né? Ele é mais saboroso, ele dura mais na geladeira. E sem contar que existe uma questão que é, acho que é a questão ecológica. Você não tem que comprar um produto que vem de longe, que tem transporte de caminhão. E o produto que vem de longe, normalmente, ele vem chamuxo, não vem com qualidade. Então, eu sempre priorizo o orgânico. É desta horta, numa propriedade rural de Penápolis, que saíram os produtos que chegaram até a casa da dona Celina. Esse serviço, delivery, já existe há cerca de 10 anos. E tem como foco a popularização dos orgânicos, aliada à sustentabilidade. Bem, essa filosofia a gente tem ela desde 2006, 2007. E o nosso intuito é fazer com que os nossos alimentos orgânicos, alimentos limpos, saudáveis, cheguem a toda a classe da população. Não só a classe mais alta, como também a classe mais baixa. Porque eu acho que todo mundo tem o direito de consumir um produto limpo, saudável. Então, a nossa filosofia é essa. Porque se você for ver hoje o nosso produto, a nossa empresa, a gente consegue trazer aqui para a região, para Aracatuba, Birigui, outras cidades da região, um produto acessível. Porque todo mundo acha que o orgânico é caro. Mas não, o nosso produto, ele já é acessível. Tem alguns itens que se torna até mais barato do que o convencional. Então, a gente, por não utilizar esses agroquímicos, esses produtos sintéticos, a gente simplesmente está fazendo o quê? Porque essa área, por exemplo, era pura cana. Então, hoje ela está sendo uma área agricultável, para tirar alimentos, para levar até a população. Então, isso eu acho, sim, que é sustentabilidade. Porque é uma coisa que é ecologicamente correta. E tem também a parte econômica, que é viável. E existe também a parte social, né? Que a gente leva os produtos não só para uma certa classe, mas sim para todas, todas as classes. Por aqui tem de tudo um pouco. Verduras, frutas e legumes, que depois são separados e encaminhados às casas dos clientes, que hoje já passam de 300. Essa variedade no cultivo é chamada de policultura. Existe uma rotatividade de plantações em cada espaço. E também é possível contar com a adubação verde e tantos outros meios naturais para aproveitar sempre o melhor que a terra pode oferecer. A adubação também obedece preceitos ecológicos. Esse processo é um processo que a gente usa desde a lavagem de um caminhão que transporta bovinos para que a gente possa retirar o excremento bovino para servir de decompositor da matéria orgânica. Eles caem nos nossos decantadores, que são três decantadores. E esses três decantadores, o excesso da água, ela passa por um cano, que aí existe um processo de decantação, onde a água e os produtos, não só a água mais fininha, carregando um pouco dessa matéria orgânica, sai, o grosso fica e o que é mais fino vem para esse reservatório. E esse reservatório a gente deixa o produto ficar aqui 20 dias, 25 dias, em fase de decomposição e fermentação por meio de micro-organismos. E esses micro-organismos transformam esse churume em adubo líquido para a gente. E a gente utiliza na propriedade. Cuidar da natureza e criar essa interação com o cliente típica de cidade do interior. São iniciativas do bem que Roger quer continuar investindo. Isso realmente é uma coisa que tem que ser passada para as gerações futuras. Porque se não, os nossos filhos, netos, eles vão diminuir a sua faixa etária no decorrer do tempo. Porque a incidência de química hoje nos produtos está muito grande. Então a gente tem essa filosofia no sentido de quê? De estar aumentando a vida dessas pessoas, da geração futura. Belas palavras e o Roger. Aplausos aí para o Roger. Gente, que legal. Além de ter uma horta delivery, quer dizer, que vai levar o produto até a sua casa, que leva lá para você, ainda tem a questão da sustentabilidade, né? Você não ter agrotóxicos nessas hortaliças. Isso é imprescindível. Fantástico. É isso aí. Olha, aquelas... Vamos falar que essas porcarias químicas que se colocam são coisas que a gente tem que realmente cada vez mais falar isso o tempo todo. Para que as pessoas não usem esses produtos que tenha tudo o que eu falei aqui. Que é realmente uma grande realidade. Olha, cada fruta... Perdão, cada legume lindo aí. Muito bom, muito bom mesmo. Bom, meu tempo terminou. Meu tempo terminou. Para, você vai continuar aqui. SBT Interior não para. Está sempre junto com você. Está chegando a primeira edição. Logo em seguida, o SBT e você com a Miriam Finizola. E eu quero trazer meu amigo... Marcelo está aqui, né, Marcelo? Deixa eu ver a gravata, Marcelo Casagrande. Deixa eu ver. Não dá tempo. Eu ia trazer você. Você está, rapaz do céu. Você caprichou, hein? Hoje você caprichou com essa gravata. Marcelo Casagrande, SBT Interior. A primeira edição a seguir, gente. Até amanhã. Bom dia. Bom dia. Bom dia.